Pra cima! Olha o Fusca! Olha o Fusca aí! É! O som da galera! O nosso amor tá incomodando os vizinhos Comentários sobre o nosso barulhinho Sem vergonha, sem juízo e sem noção Olha, tá dando o que falar, tá chamando a atenção O nosso amor tá incomodando os vizinhos Comentários sobre o nosso barulhinho Sem vergonha, sem juízo e sem noção Mas tá dando o que falar, tá chamando a atenção Oxilepo, xilepo, xilepo, xilepo Oxilepo, xilepo, xilepo E é assim que a gente fecha E na cama acontece Oxilepo, xilepo, xilepo Oxilepo, xilepo, xilepo É assim que a gente fecha E na cama acontece Xilepo, xilepo, xilepo Oxilepo, xilepo, xilepo É assim que a gente fecha E na cama acontece Xilepo, xilepo, xilepo Oxilepo, xilepo, xilepo É assim que a gente fecha E na cama acontece Na sala do quarto, cozinhe em banheiro Ela sobe, ela desce, o chilepe, chilepe Na sala do quarto, cozinhe em banheiro Ela sobe, ela desce, pra cima, vai! O chilepe, chilepe, chilepe O chilepe, chilepe, chilepe É assim que a gente ferda E na cama acontece Chilepe, chilepe, chilepe O chilepe, chilepe, chilepe É assim que a gente ferda E na cama acontece Chilepe, chilepe, chilepe O chilepe, chilepe, chilepe É assim que a gente ferda Olha o Fusca aí! Chilepe, chilepe, chilepe O chilepe, chilepe, chilepe É assim que a gente ferda Pra cima, maestro! E o telefone do sucesso é 73-91-98-41-41 Olha o Fusca aí! É, é, sou da galera!